Receita de campeões, e por mania de brasileiro, revista Vakirama Aí já deu a César no trabalho, Lotus Fred e vai Sérgio Silva Ricardo César, Miss Feito Walls, equipe de Bezerros, não acredita, vai pra Farc, ele é da carga Aí volta a P0-2, vem Sarai do Vale, Bartolomeu contra o Júnior Lá Bartolomeu, bora lá Bartolomeu, programa Aí tudo ok, volta agora, Vapista liberada, Vá 0-3, trabalha a Missa Vai Cláudio Brandão, vai São Paulo, 25 show, 10 Augusto, equipe de Natal Vai Luiz Cláudio, vai pra Farc, ele é da carga Aí tudo ok, Vapista liberada, sangra aberta, Vá 0-5, Vá Mega Sena com Romildo de Berlão É aquele de São Luís, vai na calda do Boi, passa a volta Romildo Romildo de Berlão, 0-5, tranca na mão direita, 10, né, não deu Aproveitamento, volta a P0-6, Torrondo Diego, José Luiz Pérez A Rodeca, solta em Bili, Sarai, Armando Figueroa Movimenta pra voltar, segue o Silva pro segundo Boi Aí trabalha a prendida, 0-9, vai o Renu Cart, doutor Joaquim Branco, vai na calda do Boi Vai Monte Rei, vai, consegue o Silva, equipe de Recife, capital Doutor Joaquim vai pra parte, a treca na cangote, não deu Também não volta mais, nem a 10, né, pra passar agora, vai Luiz Aí já desce, trabalha Ronaldo Luceno, montando a Milena 10 Vai, eu quero que eu consegui, é o equipe do Aras, Fernando Luceno, é caro, a Lu Vai pra parte, a leve da casa Aproveitamento, volta a V12, tem Manoel Vizinho, a Lopes, né, vem Galo Rei Aí tudo ok, volta agora, vem a equipe da Cine, construtora, é caro, a Lu, João Cruzu Aí tem a Cine de Doni, montando o Cine de Baratou, Caju, Sérgio Nune, Roqueira aqui Aí na calda do Boi, equipe de caro, a Lu, volta, vem Armando Figueroa Aí seu Cine pra parte, entra na cangote, vai, vai, vai Aproveitamento, volta, vem a 30, vem o Pirisagde Aí vem Armando, com o Nando Luceno, é caro, a Lu Prepara pra voltar, Sérgio Silva, pro segundo Boi, o Lopes Figueroa Aí tudo ok, Cine de Baratou, Boi, parte, trabalha, acredita Vai, 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 com o Armando Figueroa Aras, Fernando Luceno, é caro, a Lu Aí na calda do Boi, passa a volta Aí pra parte, a treca na direita, não deu Eita porra Aí volta agora, vem o Lopes Fred, vem Sérgio Silva Aí o Lopes Fred, Luciano, Sérgio Silva O Pimenta, Miss Sérgio Silva, com o Lu Estrado Brandão Aí trabalha, desce, segue o Silva, vai na calda do Boi, representando o Peserros Aí no Aras, Madre Deus Aí o Lopes Fred, ele traga na mão direita, o Boi, desce que ele me ganha Fala, Boi Não, desce, Eduardo Borba, prepara Eduardo Borba Aí já desce, trabalha, Miss Sérgio Silva, vai no Estrado Brandão Vai na calda do Boi, representando o Natal Vai na calda do Boi, passa a volta, ele traga na direita, o Becãe Volta agora, vem Dom Rondo Diego, vem José Luiz Ferro Vá pra vir, determinada Leite, Marfalério Aí trabalha Dom Rondo Diego, vai na cela do José Luiz Ferro, vai na calda do Boi A Rondé, a Checom, o nosso amigo Pérez, ambos a equipe de Becãe Vai pra parte da Câmara Aproveitamento, volta agora, vem Sérgio Silva Apenas o Seguinho Silva no rodízio, dois, dois, pra completar Aí tudo ok, volta agora, vem a pista liberada, o Boi Pardo, aí já desce, trabalha, Lotos Fred, vai seguir o Silva na calda do Boi Vai Miss Sérgio Ross, com Ricardo e Aquele de Becãe Passa a volta, ele traga na mão direita, o Boi, desce que ele me cai Parabéns Parabéns Ele tem mais um pra completar, vai vir a galera Silvana Silva, é LED, foi guerra, Troncle Blue Aí tudo ok, segue a perto do Boi Pardo, ele trabalha o Lotos Fred, vai Luciano, segue o Silva Aí pra completar, vai na calda do Boi, pode vir Frederico Aí vai Sérgio Silva, Lotos Fred Aí pra parte, ele traga na mão direita, o Boi, desequilibra a força dele, cara Pera Aí o Boi Pardo, aí já desce, trabalha a Silvana Silva, na cela do Frederico Brito Vai na calda do Boi, equipe dragou a Seca e a Paraíba Vai Rui Guerra no Troncle Blue, vai pra parte, ele se leva na carga Parabéns Vai Miss Sérgio Armando, vai na calda do Boi Aí Ronaldo no Jack Romário, equipe de Calo Passa a volta, trabalha, acredita, ele traga na mão direita, foi desequilibra Parabéns Parabéns Passa a bola, vem Daniel Vaz, vem Júnior Andrade no pé Aí vem aqui, dona DC, vem força, é Goiás, já desce, trabalha a Sérgio Apollo, vai Daniel Aí vai Daniel, na Sérgio Apollo, vou Júnior Andrade Aí, tá bom, velho Aí já trabalha até a Sérgio DJ, vai Bartolomeu, vai na calda do Boi, equipe de Jabodão É o Parque Luz Divina, até a Sérgio DJ, com o Bartolomeu Branca na mão, direita, Boi, desequilibra Parabéns 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 Vai em nome do Parque, elas, Madre Deus Aí já fez Sérgio Silva, não vim com o troquete Vai na calda do Boi, passa a volta, vem Manoel Lopes Net Aí Sérgio Silva, vai pra parte, ele leva na carga Parabéns Aí volta agora, vem a 12, vem Dolarê, vem mano Aí dessa equipe do Rancho, três amigos, Zé Caronu Dá para Manoel Neto, vai montando o Dolarê, vai na calda do Boi E segue o Silva, radia do esconde É a equipe de Caronu, vai pra parte, ele leva na carga Parabéns Aí volta agora, vem Marco Valero Aí tudo ok, segue a perto do Boi, parte Já tenta se trabalha o Monte Chene, vai Sérgio Augusto, na calda do Boi Aí vai Sérgio 2015, trabalhando a equipe de Natal Vai o Monte Chene, desce o César Augusto Branca na mão, direita, Boi, desequilibra Parabéns Vai Rui Guerra no tronco, boa equipe da Goa Seca, vai para a Iba Aí Frederico de Mira, vai pra parte, ele leva na carga Contro de ouro da Clássio Milões, pra Pedelinho na quarta-feira Aí trabalha a Dércio Valero, vai na calda do Boi É a equipe de glória do Goitava, o Aras MWM Vai pra parte, ele leva no Dio Valendo, não virou, trabalhando o Boi Aí vem a equipe da capital, Natal, já deve ser trabalha a César Augusto no Monte Chene Aí na calda do Boi Aí manda o primeiro equipe da casa, é o Rubino Amorba Vai pra parte, ele entra na canhota, desce, se deve no Dio Aí tudo ok, volta agora Vai para parte, Santa Berta, trabalha na casa Vai Ricardo, vai na calda do Boi Tem de irmão com o Rui Guerra, equipe de Natal Aí Ricardo vai na calda do Boi Ele entra na mão direita, Boi, pesou no braço e caiu E aproveitamento, volta agora, vem Sanity Eu tô aqui, aperta lá, fala agora, Bola Boi, fala agora, Basta do Meio Aí volta, vem a pista liberada, vem a equipe do Parque Luiz de Vida Boi, para a primeira vez, vai lá pra Barça agora Aí trabalha a equipe de Jabotão dos Guararapes Vai Basta do Meio, montando o Sanity Aí Marta o Valero, na chuvesteu, Jabotão dos Guararapes Basta o Meio, tranca na mão direita, Boi, desce, se deve no Cair Aí tudo ok, volta agora, vem a pista liberada, Santa Berta, equipe do Rancho, três amigos, é Karolu Aí trabalha a bola, rei com o Manoel Neto, ele vai na calda do Boi Passa a volta, Rádio Antestone, consegue o Silva Ele tranca na mão direita, Boi, desce, se deve no Cair Vai na calda do Boi, passa a volta da equipe da Capital Norte Pode agradecer a Natal, ele tranca na mão direita, Boi, desce, se deve no Cair Para Boi Aí para a parte, a branca na direita, Boi, desce, se deve no Cair Para Boi Com esse resultado, Magno Cair Arreio, Manoel Neto, Alô Silvana, Silva Eleta e Frederico Lira Aí já desce, sai, não vai, Luiz Cláudio Brandão, vai na calda do Boi, equipe de Natal Aí vai o Rio Grande do Norte, na calda do Boi, ele passa a volta Luiz Cláudio Brandão, vai para a parte, que é leve da Cair Agora o Boi parte em sangra aberto, trabalha Bartholomeu, Gotenho Junior, montando o San Diego Aí Marco Valera, o tio mestre, o Marco Luiz Defina, aqui a botão Aí Martholomeu para a parte, a prega na mão direita, Boi, desce, se deve no Cair Para Boi Ele tem uma obrigação de fazer, vai empatar com o Bartholomeu, que partiu na frente Na San Diego Aí vai Silvana, Silva Eleta e Frederico Lira, vai na calda do Boi Aí o Rio Grande do Norte, o Globo Aragua Seca e a Paraíba, ele entra na direita, Boi, desce, se deve no Cair